Música Ouvia do Ipiranga as margens para a cidade de um povo heróico, bravo, returbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante seu peito nessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte quem eu sei, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte com a canada e com a canada só me salve trazendo o sonho intenso, o maio líquido de amor e de esperança a terra desce se em teu formoso céu e sonho ilímpico a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza espere o sorte e pátria do colosso em teu futuro espere essa grandeza que é adorada em teu Brasil as tuas com a pátria amada nos filhos desse sol e as pátria amada às vezes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou a hora, povo grego. Tu venceste com resignação. Persistente atuante, cultivaste o idioma e a cultura helênica em teu coração. Supocaste o teu patriotismo por 400 anos, mas guardaste acesa a chama da fé no teu Deus único e no futuro livre. A liberdade chegou. Eu sou a nova vitória. E quero que tu, povo grego, me tenha sempre como estandarte. Vá, soldado, corra o mundo. Dance e cante, levando a todos este grito de liberdade. Zito e LFTP. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.